Depois daquela choradeira toda, daquele dramalhão mexicano que o ex-presidente do PT, o deputado José Genuíno, armou logo que foi preso, depois de tudo aquilo, o que aconteceu foram coisas pífias. O resultado de três juntas médicas que se detiveram a avaliar as condições de saúde do José Genuíno, o resultado foi que ele, sim, ele tem uma cardiopatia, ele se trata, como eu me trato, inclusive com micardes, HCT, 80 miligramas, mas isso não me impediria de cumprir uma prisão, basta que continue tomando as pílulas, medida a pressão, caso muito dramático toca um meio captopril, um captopril inteiro debaixo da língua, mas ele estava usando aquilo tudo lá, claro, primeiro para se vitimizar, e segundo para obter algum dividendo político em seu favor, em favor do partido, porque eles estão sempre pensando no partido, até se mata pelo partido, vira laranja, como ele e o José Dirceu viraram do Lula, porque o verdadeiro pai do Mensalão que devia estar preso era o Lula, ele sabia de tudo, ele avalizou tudo, garantiu tudo, mas como bons laranjas, como bons comunistas, ele disse, não, nós assumimos, vamos salvar o chefe, é a lei do silêncio, a metágua, a máfia italiana, e vale para os comunistas também, é a mesma lei, a lei do silêncio, em favor do chefe nós assumimos tudo. Pois bem, depois de tudo, aquele dramalheu mexicano ali, tentando ganhar as boas graças da opinião pública, se vitimizar, fustigar a oposição, o próprio Supremo Tribunal Federal, depois disso tudo aí, começou outro drama que era o da cassação do mandato, Sérgio, PT fez o que pôde, fez o diabo, como costuma dizer a Dilma Rousseff para ganhar, a gente faz até o diabo, PT fez até o diabo na Câmara, para tentar adiar o início do processo de cassação do mandato dele, porque o PT estava querendo ali que ele, que as juntas médicas dissessem que ele estava realmente doente, e então ele poderia conseguir uma licença médica na Câmara, e poderia até se aposentar por invalidez, ele já tem uma aposentadoria garantida, vocês não pensem que ao renunciar o mandato agora ele ficou sem nada, não, está com aposentadoria garantida, por tempo de mandato que ele exerceu, ele tem 20 mil reais, já está garantido, mas ele queria 26.700, mais 6.700, que era a aposentadoria por invalidez que lhe garantiria, mas tudo foi por terra, não deu nada, deu resultado nenhum, agora nessa terça-feira, quando o presidente da Câmara, sem a menor dúvida, seria obrigado a levar ao conhecimento da casa o laudo completo da junta médica que ele mesmo instalou para avaliar o estado de saúde do Zé Genuíno, e ali ficaria claro que ele não tem nada, além do que tem aí, dessas coisas que todo mundo tem, então se iniciaria o processo, o PT não tinha mais margem de manobra, estava ficando isso aí, estava ficando insuportável, então o que fez o PT? Antes do início da reunião da mesa diretor, que acontece às terças-feiras, o líder do PT na Câmara dos Deputados, aliás o vice-presidente da Câmara, André Vargas do PT, vice-presidente da Câmara, André Vargas do PT do Paraná, ele apresentou pedido formal de renúncia do Zé Genuíno ao mandato, para quê? Para não ser cassado, ele não vai levar os seus 26 mil e 700, vai ficar com os seus 20 mil, mas não vai ser cassado, ele aguardou assim, esticou a corda até onde deu, alguém me disse assim, bom, dessa vez pelo menos o Genuíno foi homem, assumiu e renunciou ao mandato, não, não se engane não, não foi homem não, não está sendo durante todo esse período de prisão, está tentando envolver a opinião pública, está deixando a filha dele inclusive vir a público da maneira como veio defender o pai, qual é o filho que não defende o pai? Agora um pai, ele tem que ter o pudor de impedir que o filho se exponha dessa maneira como está se expondo essa menina, ela está sendo assim até reconhecida como uma filha leal, mas é uma coisa constrangedora isso aí, um pai não pode permitir que uma filha exerça um papel tem essa natureza, ela está tendo mais coragem do que ele como pai, o que é isso? Então senhores, um corrupto está menos, pelo menos no Congresso Nacional, é um a menos, outros serão cassados com certeza, o João Paulo Cunha, a hora deles vai chegar, o João Paulo Cunha, o Valdemar da Costa Neto, eles estão na linha de tiro ali, a vez deles vai chegar, vai chegar, vocês podem acreditar, as coisas estão acontecendo, aos poucos vão acontecendo, e o PT não se flagra, nem diante dessas pesquisas que mostraram que 83% da população brasileira, inclusive 80% do PT, acha que o ministro Joaquim Barbosa fez muito bem de enfiar essa gente toda na cadeia, é isso aí.